A nossa equipe de reportagem, após exibir a reportagem da Fossa Céu Aberto, retorna ao local e agora com a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, que vai aí falar quais os procedimentos, de quem é a responsabilidade sobre essa fossa aqui na Avenida Florianópolis. Esse é o trabalho que a empresa tem que fazer, realmente denúncia. A gente não tem estrutura suficiente para poder acompanhar todos, o município andar de rua por rua, então os municípios têm que denunciar mesmo e vocês fazerem o trabalho de vocês e o nosso é isso aqui. Vim imediatamente aqui, estou com a minha equipe aqui, os fiscais, nós vamos já notificar o proprietário, não vamos multar, acho que a intenção aqui não é multar ninguém, é que eles arrumem, dá um prazo para eles arrumarem, caso não arrumem, aí sim serão multados mediante esse problema certo aqui, então isso aqui é um risco de vida realmente existente aqui, acho que a população está certa, tem que denunciar mesmo. Tem o telefone lá da Secretaria, nós vamos fazer uma ampla divulgação por essa semana com um número novo lá para o pessoal denunciar, às vezes não consegue acesso à imprensa, alguma coisa, que denuncie na Secretaria e a nossa equipe virá em loco, ou imediatamente para tentar resolver esses problemas. Além dos secretários, fiscais ambientais também estiveram no local, iniciando os procedimentos para localizar e informar o proprietário. O procedimento agora vai ser o seguinte, o outro fiscal que trabalha com a gente está lá notificando o contribuinte, essa notificação tem um prazo de 20 dias aí para ele poder resolver o problema, essa notificação pode ser dilatado esse prazo, caso o contribuinte solicite, dizendo que 20 dias é insuficiente até por questões de recurso financeiro para ele poder resolver esse problema aqui. Então vai ser montado agora um processo administrativo nisso, e esse processo ele tem o intuito de resolver esse problema aqui, de legalmente a gente se comunicar com o proprietário da casa para ele resolver esse problema da melhor forma possível, isso evitando auto de infração, evitando embargos, evitando até problemas futuros, qualquer tipo de problema futuro. Essa notificação serve para isso, para a gente de forma amigável pedir para ele poder resolver esse problema aí. A Secretaria de Meio Ambiente disponibiliza o Disque Denúncia através do número 3442-3100, que serve também como WhatsApp, com imagens de Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV.